Vendo essa cena, queria elogiar, parabenizar a galera que trabalha aí, né? O pessoal que trabalha aí no campo, na defesa, né? Aí são os responsáveis pela limpeza de nossa Fortaleza e de todo o campo, né? Os caris. Faça um retorno. Comente aí, pessoal, se na sua cidade é desse jeito, como é, entendeu? Dá uma comentada aí. Faça um retorno na Avenida José Saboia. Avenida José Saboia. Olha aí. É porque não peguei eles correndo, viu? Eles descem, correm, pegam. Em 150 metros, vire à esquerda depois de Churrascarias é Natal, à esquerda, para Avenida Leite Barbosa. Churrascarias é Natal, pessoal, é bem aqui na esquina. Vire à esquerda depois de Churrascarias é Natal, à esquerda, para Avenida Leite Barbosa e depois Curva Acentuada à esquerda. Só que eu vou por aqui, pela fábrica da manteiga, conhecida. Churrascarias é Natal, olha ali, é bem conhecida, pessoal. Em 200 metros, Curva Acentuada à esquerda na Rua Benedito Macedo. Curva Acentuada à esquerda na Rua Benedito Macedo. Curva suave à esquerda na Rua Benedito Macedo. A água. Olha aí, pessoal. A região aqui do Remdias Branco, esse buraco a gente faz a tempo. Tá sem a boca, é o coelho O coelho tá sem a boca Aí pessoal, vamos finalizar ali No residencial Vocês vão ver lá um pouco da obra Eita Bicicletinha elétrica, viu? Aí não dá pra mim não, os pneus é muito pequenos Vire à direita na rua José Setúbal Pessoa Pessoal, à direita vai dar acesso Do Getúbal, né? E vai dar acesso À vista do Castelo Encantado Aqui a famosa Fábio da Manteiga Isso tudinho, viu? Arrudeando Ela vai até Vamos para casa Almoçar Hoje o almoço é panqueiro Na rua Professor Henrique Firmeza E depois curva suave à direita Na rua Lindóia Rua Lindóia, aí pessoal Essa rua aí Pessoal, vou mostrar aqui O famoso colégio Em 300 metros Vire à esquerda Na rua Ismael Por Deus Aqui, olha aí O pessoal usa, né? Aqui era o colégio Caique Aí tá aqui a obra Todinha Né? Aqui a obra Todinha Fecharam pro almoço Dá pra ver aqui A obra Lá na frente Pessoal Vai ter Uma pequena pracinha Aqui Vai ter Lá no estacionamento Do outro lado Vai ter Uma cozinha Comunitária Viu? Vire à direita Na rua Ismael Por Deus O programa do governo Né? Zona Viva Entendeu? Tá na hora do almoço Zona Viva É a Zona Viva Que vão fazer Aí Vai ter Quentinha Para O pessoal Do bairro, né? Quentinha Entendeu? Show Vim do lado Da MTMotos Depois resolveu O problema Da moto Que tava sem Bateria E vamos nessa Beleza? Show Tiki Tiki Vire à esquerda na rua José Setúbal Pessoa. Tape? O papel tava lá, a gente tinha deixado na loja. Tá? Cadê a moto? Trocou a bateria, botou. Você pagou? Não, tá na garantia aí. Não, eu deixei o papel lá. O papel. Porque eu confio lá na loja. Eu confio lá na loja, mas fiquei chateado com o homem que ele não confiou de colocar a bateria e eu vim aqui em casa pegar o papel. Aí depois foi que ele viu que tava lá? Foi. É porque o outro funcionário não explicou pro dono, aí o dono viu. Mas eu acho que ele já veio com, ele já veio de casa já com estressado. Ah, ele não deixou não? Ah, ele tá estressado? É onde é? Eu não sei que não tava de bom hoje. É o homem que você manda pra cargar subir na moto? Não, é onde eu sempre ajeito a moto. Boto, troco o óleo e tudo. Ai, e o homem hoje o que ele vai chegar no final? É porque assim, se ele chegar lá na onde ele compra a bateria, o homem não vai aceitar não. Entendeu? Ele erra dez baterias, amanhã eu vou deixar o dinheiro e o homem não vai confiar. E você não tá pagando dinheiro? É bateria pra cá e nota pra cá. Tem que comprovar. Ai, peraí de pé. Foi só isso que eu senti aqui, ele não. Eu nem na casa. Você não compri não? Eu sou acostumado. Você viu na casa? Tava lá o... O papel tava lá. E aqui o que é? Você disse, então eu tô com a bateria, ela é na internet. É o homem que vem. É o homem que vem. Oitenta e oito. Mais barato aqui, oitenta e oito. Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, olha aí, olha aí pessoal. A obra não para, hein? A obra está bem avançada aqui no Cuca do Vicente Pison, hein? Olha só, olha só. Já estão fazendo ali outras coisas, né? Já foi preenchida aqui a laje. Olha aí. Tchau. 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 Tchau.